nós estamos investigando a morte de uma funcionária aqui da agência. O clima vai pesar. Precisamos de uma sala pra que os funcionários possam ser interrogados separadamente. Imagina só essa galera sob pressão. Era uma moça bonita, né? Coitada. Quem merece? Eu tenho algum suspeito? Foram os grandões lá de cima, entendeu? Porque eles têm medo que eu ocupe o lugar deles. Hoje, logo após a fazenda. Bela, a feia.